A rede Hemominas, que recebe coletas de sangue, faz transfusões e a manutenção dos hemocomponentes em Minas Gerais, está sofrendo com o baixo estoque de bolsas. Os principais motivos para a queda nas doações foram a epidemia de febre amarela e a época de inverno, que traz doenças como a gripe, segundo o diretor técnico do Hemocentro de Belo Horizonte, Fernando Dasques. Nós tivemos no começo do ano a epidemia de febre amarela, que por si só já teve um pequeno aumento de demanda, ou seja, eu precisei usar mais sangue, precisei mais usar alguns tipos específicos de hemocomponente, e isso acabou desbalanceando o estoque que a gente tinha. Depois disso, houve uma série de feriados, e esses feriados também acabaram por reduzir as nossas coletas durante esse período. E agora vem uma época que tradicionalmente a gente tem um número diminuído de doadores. Então, esses três fatores em conjunto, eles deixaram o estoque da rede de mamina em uma situação crítica. A baixa quantidade de bolsas de sangue pode prejudicar pessoas como a dona de casa de Omara Ramos, de 34 anos. A moradora do município de Luz tem anemia falciforme e já recebeu inúmeras transfusões. A última foi há 12 anos, mas por causa de sua condição, ela pode precisar de uma nova transfusão a qualquer momento. A doença impede que Gilmara trabalhe ou realize atividades pesadas. De grande importância, porque eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que não, com certeza eu não estaria aqui, porque eu chegava a ponto de se desmaiar, por causa da falta de sangue. E muitas vezes, tinha que esperar, por esse um doador contativo, mas, graças a Deus, eu sempre consegui. E era sempre mais de uma bolsa de sangue. Então, é uma importância muito grande, né? As pessoas que doam, eu não tenho estado de descer. Para doar sangue, é preciso pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, boa saúde e vontade de ajudar. Para menores de idade, entre 16 e 18 anos, é necessária autorização dos pais ou responsáveis. O estado de Minas Gerais possui, além do Hemocentro de Belo Horizonte, outras 21 unidades de coleta de sangue, onde é possível fazer a doação. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra doe sangue.